Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Então vem me incendiar Meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de ti Vem, ó Deus, vem, ó Deus Vem, ó Deus, vem, ó Deus Meu desejo é sentir teu poder Teu poder Então vem me incendiar Então vem me incendiar Meu coração, meu coração é o teu altar Quero ouvir o teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória contemplar Te damos honra 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 Honra, te damos glória, teu é o poder, mas sempre amei, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar, então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias. O meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado pai, eu confesso tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. Tá tão complicado pai. Eu confesso tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar. Ah, és o meu alívio. A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti. És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Não vou me importar com o que o mundo diz. O importante é o que o meu Deus pensa de mim. A minha vida está guardada no Senhor. Me lembro muito bem de onde Ele me tirou. Um projeto falido que Ele investiu. A construção da minha história Ele assumiu. Na galeria dos vencedores. Reservou pra mim um lugar. Vitórias e conquistas me fez alcançar. 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 Ele assumiu Na galeria dos vencedores Reservou pra mim um lugar Vitórias e conquistas Me fez alcançar Mas o meu traféu Será lá no céu O abraçar No resumo da minha história O encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Mais o meu troféu Será lá no céu O abraçar O resumo da minha história Eu encontrar O maior troféu é no livro da vida Saber que o meu nome está escrito lá Quando os portais da glória se abrirem Ter a certeza que Deus irá me chamar O maior troféu é saber que um dia No coral celeste eu irei cantar Na eternidade Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia 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 Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia Aleluia Para sempre santo, santo Eu irei cantar Aleluia, aleluia Para sempre, santo, santo Eu irei cantar Saber que o meu nome está escrito lá E quando os portais da glória se abrirem Terá certeza que Deus irá me chamar O manhã tranquilo é saber que um dia No coração leste eu irei cantar Na eternidade será só o começo Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Quando o meu mestre eu abraçar Tá chorando por quê? Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esquecer Ele sabe de tudo O que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer O que vai acontecer O que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Que tudo vai passar Deus mandou te dizer Deus mandou te dizer Te adorarei, Te adorarei, estás aqui mudando destino, Te adorarei, Te adorarei, estás aqui esperando milagres, Te adorarei, Te adorarei, estás aqui transformando nossas vidas, Te adorarei, Te adorarei, meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Estás aqui, tocando corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, curando multidão Te adorarei, te adorarei Estás aqui, restaurando os corações Te adorarei, te adorarei Estás aqui, transformando histórias Te adorarei, te adorarei Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem tu és Esse é quem tu és Esse é quem tu és, sim, Senhor Esse é quem tu és Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus, é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. 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 É adorar quando Deus não responde, É adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos, é adorar a Deus, quando lhe falta tudo. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. As vezes as portas se fecham, as vezes as lágrimas colam, as vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta o que fazer. O que fazer? É quando no fundo do poço, perguntas pitam sem respostas. É quando a vitória não chega, é quando a vitória não chega, e se com a indência derrota, o que fazer? O que fazer? É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos. É adorar a Deus quando lhe falta tudo. É adorar quando Deus não responde, é adorar quando a dor te consome, adorar quando a dor te consome. É adorar a Deus acima de tudo, é adorar no dia do luto, adorar a Deus no vale ou no deserto, é adorar sem amigos por perto, é adorar quando não há recursos. É adorar a Deus, é adorar a Deus quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Quando lhe falta tudo. Ah, ah, ah Cortaram Arvores cheio de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda vem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou caís Mas Deus diz, desde daí Que eu vou restituir A esperança Tua na flor e portada Malverdei de presteira Ao tiro das águas E se casa enveneceu Na terra sua maiz Ou se o céu te ocupa Eu Ou sabei o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo da matalete Irá voltar ao seu lugar A água já está preso em ti Que vai poder salegar Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vida, Deus, minha vida É Aura Ainda há esperança Para a árvore cortada Nova da lente crescerá Ao cheiro das águas E se casa enveneceu Eu Na terra sua maiz Ou se o céu te ocupa Ou se o céu te ocupa Ou se sabei o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo da matalete Irá voltar ao seu lugar A água já está preso em ti Que vai poder salegar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Viveu-se, minha vida é Aura Restaurou os meus sonhos Restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele iria e colocou de pé Restaurou a minha casa E toda a minha família E hoje todos nós Sentei-vos com alegria E toda vez que eu escutava O que dizer Até tinha estrutura Mas veio a morrer O bilhão da nota promessa De a mão desanimar Essa promessa Me dizia Esta promessa Me garantia Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vim e a família Teu Saudade Te amo Deus Tua graça nunca falha Todos os dias Todos os dias Eu estou em Tuas mãos Desde quando me levanto Até ao me deitar Eu cantarei A bondade de Deus És fiel em todo o tempo És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei A bondade de Deus A bondade de Deus A bondade de Deus Eu vivo na bondade de Deus Eu vivo na bondade de Deus Eu vivo na bondade de Deus És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tanto Todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor Eu me rendo a Ti, dou o meu ser Entrego tudo a Ti Tua bondade me seguirá Me seguirá, Senhor És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o fôlego que tenho Eu cantarei a bondade de Deus De Deus Tu és fiel És fiel em todo o tempo Em todo o tempo Tu és bom Em todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Amor Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego Tu és tão, tão bom O meu fôlego Tu és tão, tão bom O meu fôlego Tu és tão, tão bom Com todo o tempo Tu és tão, tão bom Pai, eu amo Sua presença O meu fôlego Tu és tão, tão bom Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver O meu fôlego Tu és tão, tão bom Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Oh, Jesus Pai, eu amo Sua presença Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em Suas mãos Confio em Ti Confio em Ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Eu quero ver Eu quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto No lugar secreto Tua voz Tua voz E coa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e coa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e coa em meu ser Tudo o que eu mais quero é Te ver Me envolva com Tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz e coa em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu Te encontro No lugar secreto Aos Teus pés me rendo Pois a Tua glória Quero ver Jesus Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais de ti, Deus Eu quero mais perto, onde eu te encontro No lugar secreto, aos teus pés me rendo Pois a tua glória quero ver Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser Tudo que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ecoa em meu ser 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 Aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha, não Ele não falha, Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, não Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem o soforço Deus proverá Deus proverá Ele proverá Ele proverá Deus proverá Quando aceite a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falha me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Quando azeite a farinha falta Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela vista Essa cama Quem nunca clamou Sem nem falar Se sentiu Vale de ossos secos Sem ter força e ânimo Pra levantar Hoje Venho com autoridade Pra te olhar Nos olhos e falar Profetizo Que hoje os teus cunhas Em nome de Jesus Tudo se realizar Vossos secos hoje Ressuscitarão Todo vale Tem o tempo pra afindar E se os teus tatuos Se espalharam pelo chão Deus faz um reboliço Pra te juntar Sob este vento Que traz aflição Deus vem com outro Que traz esta oração De um cenário Que era o vale De ossos secos Deus faz ter vida E ter um novo começo E o que sem puta morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Porque sem puta morto Passa a ter vida Então profetiza Então profetiza Porque sem puta morto Passa a ter vida E os teus cunhas E os teus cunhas Vossos secos hoje E os teus cunhas 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 Muitos me conhecem Pelo nome Outros me conhecem Só te ouvir falar Algo são de pé E outros de longe Com licença Eu vou me apresentar Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar Eu sou o único que escolheu ficar Amigo, confidente O pai que sempre sabe Te aconselhar Mas conhecido com que eixo lá O pão da vida é Jeová Eu sou a luz do fim do túnel A força quando a sua acaba E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai É só a chama Não é sobre Não é sobre Não é sobre Não é sobre Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu quero intimidade Eu sou o teu pai Eu sou o teu pai É só a chama Não é sobre Com profundidade Na intimidade E se precisar É só a chama Não preciso de formalidade Eu quero intimidade Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava Achei que eu nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava Não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Deus Deus conhece a minha história Sabe tudo que eu perdi o amor Sabe tudo o que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava E achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida E o que doía tanto Agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar A Deus Uma nova história começou em mim Naquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu perdi o Senhor devolveu Tudo que eu perdi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu Hoje eu tenho mais de mil motivos Pra adorar Pra adorar A Deus 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 Não quero interromper o teu silêncio, oh Pai Mas é só orando que eu encontro paz, o vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas a te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar É o mesmo que morrer por não te adorar És meu oxigênio És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas a te adorando Mas a te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Só venço essas dores Se for em tua presença Só venço a iniquidade Se for em tua presença Só venço a minha carne Se for em tua presença Só venço o inferno Em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Amém Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL